Atualmente só possuem direito à isenção do IPVA os contribuintes com deficiência que possuem veículos com valor igual ou inferior a R$ 70 mil. Com a nova lei, veículos de até R$ 120 mil também serão beneficiados. Uma iniciativa da Secretaria da Fazenda que buscou igualar a legislação do IPVA à legislação do ICMS. Então no ICMS as pessoas com síndrome de Down e os autistas já recebem esse desconto na compra do veículo no ICMS. Então a gente buscou trazer essa legislação e colocar também no IPVA. A isenção parcial do imposto é concedida para pessoas com deficiência que se enquadrem nos critérios estabelecidos na legislação e pode ser aplicada para veículos novos e também usados. Com a publicação da lei, as pessoas com deficiência física, visual, mental, com síndrome de Down e autistas eles terão direito à isenção parcial do IPVA. Ou seja, o que ultrapassar R$ 70 mil, tendo aquele teto do veículo de até R$ 120 mil, ela pagará o IPVA nessa faixa. São cerca de 4.200 pessoas que se enquadram nos critérios necessários para receberem a isenção, que passa a valer a partir de janeiro do próximo ano. Com a nova lei, o esperado é que o número de beneficiados cresça cada vez mais. É importante destacar que a isenção não é automática. Então, o contribuinte vai entrar no site da Cefaz, vai seguir o link lá para solicitar a isenção de IPVA, pagar a taxa e nós iremos analisar para ver se essa pessoa tem direito ou não.